Ainda dizem que eles são irracionais Quem somos nós para entender os animais O elefante com o seu sexto sentido Tem o seu dia escolhido e o lugar para morrer E as rolinhas quando vêm do carrascal E se ajuntam no quintal, é sinal que vai chover Ainda dizem que eles são irracionais Quem somos nós para entender os animais O João de Barro pra defender sua amada Faz a porta entiesada com medo do gavião E o carneirinho antes de ser devolado Seus olhos ficam molhados e implorando salvação Ainda dizem que eles são irracionais Quem somos nós para entender os animais As formiguinhas tem suas leis e cativeiros Sua casa um formigueiro com sala, quarto e cozinha E as abelhas no momento de enxamar Elas podem se mudar só com a ordem da rainha Ainda dizem que eles são irracionais Quem somos nós para entender os animais